O que é o profissional que interessa a vocês? O que tem que ter, que qualidades tem esse profissional? E como que vocês escolhem esse profissional? Eu só vou complementar. Esse profissional hoje, está fácil achar esse profissional no mercado? Bom, já que me colocaram aqui no meio, primeiro agradecer pelo convite. A gente fica sempre feliz de estar aqui com vocês. Hoje não está fácil. Eu falo que está muito competitivo o mercado. Isso é bom, porque aumenta um pouco o nível das pessoas, mas não está fácil. Não tem facilidade de maneira alguma. Para a gente, talvez um pouco mais difícil ainda. Nós temos em Brasília um pouco mais de dificuldade de pegar o talento pronto. Não tem talento pronto. Nós buscamos já entendendo que nós precisamos de buscar os valores dessas pessoas. E quando você diz o que você prefere, eu acredito que nós temos que procurar alinhar os valores daquela pessoa com os valores da empresa. Caso contrário, ele não permanece. Ele fica evidente que ele é uma pessoa diferente. E quando você consegue, através de um processo de seleção bem feito, alinhar os valores dessa pessoa com os da organização, você consegue fazer, obter dessa pessoa os demais componentes que ele precisa para agregar com a equipe que já está integrada. E isso, para a gente, eu gosto de participar do processo de seleção. Nós estamos com 937 colaboradores. E eu falo que, para a minha equipe, é o seguinte, eu gostaria de participar em um dos momentos. de preferência o primeiro, mas nem que seja o último, porque eu acho que a química, o conhecimento, o olho no olho, você interagir desde o princípio com essa pessoa também é muito importante. Você já conhecer não mais só quais os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, mas você conhecer a pessoa, a sua família, de onde ele veio, qual a sua origem, em que ele acredita, é com este nível de detalhe que nós trabalhamos hoje. Se durante a seleção alguém passou, e no TBI, que é o treinamento básico introdutório, onde todos, da diretoria e todos os gestores, durante uma semana, contam a sua história, como você construiu a sua carreira dentro do SEIME, e o que você está esperando de cada um, aquele momento ali ainda é um momento que, se ele não estiver integrado dentro desta mesma filosofia, deste mesmo princípio, dessas normas, nós vamos se retirando. E até 90 dias nós temos um mentor que também tem essa finalidade de estar acompanhando essa pessoa e buscando a essência desta pessoa. Eu acho que isso é... precisa de ter sensibilidade para você perceber isso. Eu acrescentaria, e nisso que a Janete falou, dos valores, de fato, a missão, você está chegando numa empresa, você está apresentando a sua proposta de trabalho, e não é uma proposta para você vir ali e ficar um período, a gente quer contratar alguém para sempre. E, obviamente, tem uma missão, tem uma empresa, você olha para essa pessoa e diz, ok, o que que te trouxe aqui? Você faz uma pergunta muito básica. E você quer encontrar uma resposta, assim, de alguém motivado, alguém com brilho nos olhos, assim, alguém que tenha paixão por aquilo, alguém que se acredita. Porque eu sempre digo que a primeira pessoa que pode promover você é você mesmo. Você tem que se mostrar, você tem que mostrar firmeza, que você efetivamente quer entrar naquela empresa, na empresa, para agregar valor, para somar. E um dos valores que a gente acredita demais é gente que gosta de gente. Porque, se a gente olhar bem a nossa organização, ela é composta de colaboradores, de acionistas, de clientes, de fornecedores, enfim, seres humanos. E se você contrata alguém que realmente não gosta de gente, vai ser complicado. Então, a gente procura, fora todas aquelas competências técnicas desejáveis, o sonho, o amor, a paixão, o comprometimento e a vontade efetiva de agregar. Isso é chave. Aquela pergunta que realmente a gente faz, e daí, por que é que você está aqui? Você vai fazer a diferença? Sim, eu vou e aí você segue em frente. Eu acho que, na verdade, o que nós estamos dizendo aqui se resume na questão de identidade de propósitos. As companhias, de uma forma geral, buscam estabelecer missões, as companhias buscam estabelecer uma visão em torno do seu negócio, e, naturalmente, a busca do cumprimento dessa missão está sempre assentada em alguns valores que não são negociáveis dentro de determinadas companhias. O que se procura hoje, pelo menos o que nós procuramos dentro do nosso negócio, são pessoas que, de alguma maneira, se vejam identificadas com os propósitos da companhia. Eu costumo dizer que não é possível você seguir adiante com um negócio de sucesso se as pessoas não entendem os propósitos pelos quais elas acordam todo dia de manhã e vão trabalhar. Esses propósitos, às vezes, quanto mais convergentes são esses propósitos, melhor para todo mundo, melhor para a companhia e melhor para o funcionário, porque é desta convergência de propósitos que se cria um bom ambiente de trabalho. E aí, naturalmente, existem questões dos quais hoje as companhias não abrem mão, como, naturalmente, valores em torno de ética, valores em torno de uma certa transparência, da honestidade intelectual, valores em torno de uma identidade de propósitos que leva o negócio adiante, independente das suas posições pessoais. Ou seja, o que você traz pessoalmente é importante e o quanto você se identifica com o propósito coletivo também é muito importante. E aí, é claro, tudo isso contribui naturalmente para o crescimento da companhia como um todo a partir do momento em que você alinha objetivos pessoais com objetivos corporativos. Me parece que o traço comum aqui de todas as manifestações é a necessidade de convergência de valores e da percepção de que aquela pessoa combina com a cultura da empresa. E agora há pouco nós estamos falando de ética. E talvez a questão principal seja mesmo identificar não as competências técnicas, que evidentemente são um pré-requisito, mas identificar caráter, identificar propósitos e tentar perceber se aquele candidato efetivamente se alinha com os traços culturais fundamentais da sua empresa. E aqui particularizando para o nosso caso da Promon, que tem uma cultura forte, bastante forte, derivada de uma empresa que está fazendo 50 anos, e que tem uma história de gestão participativa, um modelo em que os funcionários são os próprios acionistas, e que por isso mesmo implica em que as pessoas que se agregam à organização têm que ter certas características, por exemplo, a disposição de olhar mais para o coletivo e menos para o individual, de saberem que estão ali para juntas construírem, mais do que uma empresa, um propósito de vida em comum com as outras pessoas que ali estão. Legenda Adriana Zanotto